Tudo bom, pessoal? Final de dia, quinta-feira, passando para pegar meu filho aqui na escola, não, na academia, porque ele vai ter corrida daqui duas semanas de novo e ele entra num treino mais rígido, mais rigoroso aqui, quando ele está em 15 dias antes de corrida. Ele treina normalmente, mas em época de corrida o treinador dele pede para ele fazer todos os dias e um treino um pouco diferente. Então eu vou esperar por ele aqui, enquanto eu espero por ele aqui, eu vou conversar com vocês sobre um assunto que já era para eu ter feito esse vídeo aqui, já era para eu ter gravado esse vídeo. Isso aconteceu na semana passada e eu quero trazer aqui uma informação para vocês. Espero que o microfone não esteja raspando, vou até pôr ele um pouco mais perto aqui para a gente não perder o som. Há duas semanas uma pessoa entrou em contato comigo, um cliente meu, pedindo que eu conversasse com a vizinha dele, que é uma pessoa, ela é brasileira, casada com um americano, segundo casamento dela, ela tem dois filhos do primeiro casamento e um desses filhos estava dando um problema. Ele tinha sumido de casa, fazia dois dias e não aparecia em casa e ela me perguntou o que fazia, eu realmente não sei o que fazer, pedi que ela entrasse em contato com as autoridades e falasse com a polícia, a polícia ia fazer uma notice de desaparecimento e aí iam tentar achar o menino. Graças a Deus acharam o menino, mas o que eu quero contar para vocês aqui? Muitas pessoas vêm aqui para os Estados Unidos, muitas famílias com as quais eu converso, elas vêm aqui para os Estados Unidos e elas chegam aqui com a expectativa de que elas vão poder colocar os filhos, deixar os filhos mais livres, deixar os filhos na rua, deixar os filhos crescerem com os amigos de rua, sentado no posto, enfim, que vai ser tudo tranquilo. E não é bem assim, né? As pessoas focam muito na questão de trabalho e eu bato muito na questão familiar. Eu acho que, eu já falei isso aqui e repito para vocês, o que tem de mais sagrado no mundo de vocês é o que está debaixo do seu teto. Todo o restante é agregado e você consegue administrar aquela situação, mas o que está debaixo do seu teto é o que vai te trazer a sua paz dentro do dia a dia. Então você vai sair, você vai ter uma guerra fora da sua casa, mas quando você voltar, se você não tiver paz dentro da sua casa, esquece, você não vai dormir bem, você não vai relaxar, você não vai estar feliz e por mais dinheiro que você tenha, não vai resolver aquela situação sua, da sua agonia interna. Então o mais importante de tudo é você ter essa consciência de que a sua paz está debaixo do seu teto e daquelas pessoas que moram ali. O que aconteceu? Esse menino, 17 anos, eram dois filhos, né? São dois filhos, um deve ter 12, 13, o outro eu lembro que tem 17, porque foi esse aí que ela veio falar comigo. Acabou conhecendo alguns amiguinhos na rua, fora da escola, esses amiguinhos não muito bem estruturados, acabaram utilizando droga e eu já falei isso para vocês, eu sou contra qualquer tipo de droga, não sou a favor de liberação de maconha, não sou a favor de maconha medicinal, apesar das pessoas dizerem não, mas ajudem muita coisa, tem teste, tem... Sim, existem outros remédios também que fazem o mesmo efeito e na minha opinião eu acho que não deve ser feito. Você fazer uma liberação de qualquer substância que possa tirar a pessoa da sua condição normal de consciência, eu acho que é muito perigoso, não para ela, mas para os outros. Ela tem o direito de fazer o que ela quiser da vida dela, mas ela expor outras pessoas a risco, eu acho que é muito complicado, principalmente você libera a maconha para uso recreativo, mas essa pessoa vai usar recreativo dirigindo e na hora que ela está dirigindo ela vai, obviamente ela sai do estado normal dela de atenção e ela vai criar em um acidente e Deus o livre guarda até matar alguém que não tinha nada a ver com aquele assunto, né? Então eu sou contra por causa disso. Mas enfim, a gente vê muitas crianças na rua e os pais acham que o fato de estarem dentro dos Estados Unidos dá a eles a liberdade de ah não, está tudo bem, está tudo tranquilo, não tem insegurança, ninguém vai aparecer com uma arma ou vai roubar o celular do meu filho ou vai roubar o dinheiro, a carteira dele, ninguém vai pegar meu filho no meio da rua e está tudo certo. Não é bem assim que funciona, né? Você estar dentro dos Estados Unidos, e eu criei meu filho sozinho dentro dos Estados Unidos, posso dizer para vocês aqui claramente que não é bem assim que as coisas funcionam e você precisa sim estar atento, você precisa sim ter uma dedicação e você precisa assim cuidar do que está acontecendo ao arredor do seu filho, né? Vai aparecer um monte de propostas aí, a rua é muito sedutora, vai aparecer um monte de propostas que vão dar a ele uma uma sensação de liberdade, dar a ele uma sensação de segurança dos amigos, da galerinha da rua, dos vizinhos, da escola e basta um ali estar ali mal intencionado ou estar ali querendo ser o mais legal descolado da turma para que os outros acabem se contaminando. Então a gente sabe bem, quem está assistindo esse vídeo aqui e já está mais velho sabe bem, já foi adolescente sabe bem como é que isso funciona e é muito mais barato você investir no seu filho, cuidar dele, colocar num after school, colocar num esporte, colocar numa academia ou em alguma coisa. Pode ter certeza absoluta que o que você gastar nisso não é gasto em investimento, porque se você não investir nisso, você vai ter que gastar num rehab, num centro de reabilitação que a gente vê que cada vez mais as drogas ficam mais fortes, elas ficam mais pesadas e elas tendem a gerar mais vício nos jovens que hoje os pais infelizmente acabam se dedicando demais ao trabalho e olhando de menos para os filhos. Então é extremamente importante vocês prestarem atenção nisso. Não adianta achar que vir para os Estados Unidos vai gerar a você toda a segurança que você imagina nessa questão familiar, não vai. Não vai tirar de você a sua obrigação de vigia, não vai tirar de você a sua obrigação de guarda, não vai tirar de você a sua obrigação de suporte, principalmente o suporte emocional. Você precisa estar junto, precisa entender, saber quem são os amigos dos seus filhos e dar a orientação para eles, dar valores a eles, dar o poder de escolha para eles, para que eles possam fazer a escolha certa e que você não vai gastar depois rios de dinheiro tentando liberar seu filho de um mundo que infelizmente a gente vê cada vez mais contaminado por essas pessoas que estão ali com o intuito de apresentar coisas para eles que só vai tomar dinheiro dele e o seu tempo, a sua vida e o emocional da sua família. Então eu quis gravar esse vídeo aqui para vocês, para vocês tomarem muito cuidado e não criarem essa expectativa dentro da cabeça de vocês de, olha, eu vou para um país de primeiro mundo, eu vou estar ali, eu vou ter a segurança. Vai, vai, você vai ter sim essa segurança, mas não se esqueçam que existem outras coisas também importantes e que esses traficantes, essas pessoas aí mal intencionadas, o ponto mais fraco da corda é sempre o jovem, o adolescente que está na rua sem a supervisão, certo? Lembrem disso. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado.